Item 13, processos 48.500, 27, 71, 2008, 92, 71, 78, 2008, 32, 22, 74, 2006, 5 e 74, 58, 2007, 60. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA, em face do alto de infração número 1010 de 2012, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa referente à operação e manutenção de instalações de energia elétrica e respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais e contratuais aplicáveis. Diretor relator, doutor Romeu Domizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 25 de março de 2011, a SFG emitiu o termo notificação de número 62-2011, dada a constatação, entre outras, de indisponibilidade de todo o bloco B da UTE Electro. Em 15 de abril de 2011, a Eletronorte apresentou sua manifestação ao referido termo de notificação, justificando a não recuperação do bloco B, pelo fato desse não ser mais necessário para promover adequado atendimento da cidade de Manaus e pela condição de vida útil expirada de seus equipamentos. Em resposta complementar, em 2 de junho de 2011, afirmou que o bloco B não seria mais recuperado. Em 5 de julho de 2011, considerando a informação de que seria solicitada a atualização da potência instalada da UTE Electro para aquela associada apenas às unidades geradoras do bloco A, a SFG solicitou à Eletronorte que fosse enviada comprovação da realização de tal pleito. Em resposta, a recorrente afirmou que tal providência era atribuição da Amazonas Energia, de acordo com o contrato de incomodado firmado entre as partes, e que faria gestão no sentido de que fossem tomadas todas as providências necessárias. Em 30 de agosto de 2011, a SFG emitiu o termo de notificação 215, dada a constatação de indisponibilidade forçada da UTE Electro de 58,77% em 2010 e de 49,39% acumulado até julho de 2011, bem como restrição de geração nas unidades geradoras do bloco A. Em 20 de setembro de 2011, a Eletronorte apresentou sua manifestação em relação ao citado TN. Em 26 de dezembro de 2012, a SFG lavrou o alto de inflação número 1.010, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 295.720,00, pela indisponibilidade de todo o bloco B da UTE Electro e pela indisponibilidade forçada verificada na UTE, bem como restrição de geração nas unidades geradoras do bloco A. Em 18 de janeiro de 2013, a Eletronorte interpôs recursos administrativos em face do referido ao alto de inflação, requerendo que seja reconhecida a legitimidade da Eletronorte pelo pagamento da multa, devendo ser atribuída a responsabilidade à Amazonas Energia, ou que seja revogada a aplicação da penalidade, uma vez que a responsabilidade pelas indisponibilidades verificadas seria da Amazonas Energia, ou alteração da base de cálculo de incidência da multa, ou ainda alteração das penalidades da dosimetria, dos percentuais, melhor dizendo, da dosimetria. Em 19 de fevereiro de 2013, a SFG, em sua análise do pedido de reconsideração, decidiu manter na integralidade a decisão constante do referido ao alto de inflação. Em 12 de abril, foi realizada a reunião a pedido da Eletronorte a respeito do presente processo. É o relatório. A constatação oral será feita pelo Dr. José Eduardo Cavalcante Fragomini, representante da Eletrobras Eletronorte. Bom dia, senhores diretores. O alto de inflação relatado, ele tem como fatos de destaque, duas não conformidades técnicas, que abordam a indisponibilidade parcial das três unidades geradoras do bloco A, da usina Eletron. A usina Eletron, ela compõe de seis turbinas a gás, uma usina flutuante localizada em Manaus. É importante caracterizar que essa usina tem a data de fabricação das unidades de 1976. E a segunda não conformidade, ela aborda a indisponibilidade total do bloco B, ou seja, a indisponibilidade de 100% das máquinas. Dos fatos relevantes, nós podemos destacar que, em 1999, com a criação da então Manaus Energia, uma subsidiária integral da Eletronorte, a Eletronorte entendeu por bem fazer um contrato de comodato com a sua subsidiária integral, relativamente à usina Eletro, com prazo indeterminado, sem qualquer fins lucrativos. O objetivo do contrato de comodato era repassar para Manaus Energia, à época atual, a Amazonas Energia, a operação e manutenção das unidades geradoras. Em 2007, a diretoria da Eletronorte entendeu por bem revitalizar as quatro unidades geradoras da usina Eletro, com o objetivo de disponibilizar 80 megawatts que estavam indisponíveis e também de servir como backup de geração para as unidades geradoras das usinas de Aparecida e Mauá, que seriam convertidas brevemente para a operação com gás natural. Além disso, a usina serviria como Black Start do sistema Manaus, porque até então a única usina que era a Black Start era a UHE Balbina. Bom, relativamente às não conformidades, à época foi feita uma listação, uma contratação de um consórcio multinacional com empresas brasileiras e uma delas as argentinas, que tiveram inúmeras dificuldades relativamente à importação de peças e também à garantia de serviços, principalmente porque estávamos implantando uma nova tecnologia. Mas, apesar dessa indisponibilidade do Bloco A, nós entendemos que a finalidade fim maior da usina, que era atender os dois horários de ponta de carga que existem na capital de Manaus, um horário entre 14 e 16 horas e outro mais o horário noturno, a finalidade maior foi mantida, foi atendida. Podemos entender isso que não houve prejuízo da prestação do serviço público relativamente à população de Manaus. Ou seja, em alguns casos, a usina Eletron até contribuiu para evitar racionamentos na capital. Relativamente ao Bloco B, o que temos a dizer é que, com o atraso da revitalização, isso já em final de 2009, quando se aproximava a interligação, já se sinalizava a interligação do sistema Manaus com o sistema interligado nacional. O que levou a refletir sobre a continuidade dos serviços de revitalização do ponto de vista do custo-benefício, ou seja, unidades geradoras muito antigas com alto consumo específico, e também, que certamente viriam a onerar tanto a conta CCC, como também, possivelmente, a modicidade tarifária. Então, a Eletronote consultou, à época, a Amazonas Energia, sobre o interesse na continuidade da revitalização. Quando a Amazonas Energia se pronunciou, relativamente à substituição de 60 MW, que eram exatamente as máquinas do Bloco B, pela alternativa de alocação de máquina. Isso com o intuito de gozar dos incentivos da CCC para atender o sistema Manaus. Então, a Eletronote não deu continuidade à revitalização do Bloco B. Bom, com relação também à evolução do mercado e de um novo cenário do sistema elétrico, hoje, a Amazonas Energia já entrou completo junto à ANEL, relativamente à substituição da outorga da usina Eletro, como toda a outorga da UTMAUA, para compor uma usina nova, que foi licitada no ano passado, combinada de 570 MW. Tanto a ANEL, tanto a Amazonas Energia, quanto a Eletronote, entraram já com um pleito junto à ANEL, que foi reconhecido pelo despacho número 371, de 1º de fevereiro. A condicionante é que a seção da usina Eletro seja transferida definitivamente para a Amazonas Energia, para que venha a ser substituída a geração. Então, nesse cenário, motivou também o não investimento na continuidade da revitalização, uma vez que uma usina estaria com a sua outorga, com a sinalização de outorga de curto prazo. Bom, por último, cabe nos informar aos senhores diretores que a Eletronorte não oferiu nenhuma vantagem financeira ao longo de todo esse processo. Pelo contrário, quem foi beneficiada pela sessão incomodato e pelo investimento que a Eletronorte fez nas máquinas da usina Eletro foi a própria Amazonas, uma vez que as receitas da geração de energia eram destinadas exclusivamente àquela empresa. Então, sempre houve... Podemos até dizer que a Eletronorte investiu de uma forma a fundo perdido. Bom, e por fim, nós entendemos que esse alto de infração, ele deve ser revisto no que se refere principalmente ao contrato incomodado e a ser mantido que seja revisto o cálculo da penalidade aplicada. Uma vez que nós entendemos que a infração deve estar focada na receita da instalação e não na receita total da empresa como um todo. Bom, o que nós tínhamos a apresentar a isso e nos colocamos à disposição dos senhores diretores. Procuradoria. Procuradoria não foi consultada em relação a esse processo, mas tem pelo menos três aspectos aqui que merecem uma manifestação. Primeiro, essa questão da ilegitimidade da Eletronorte em face do contrato de comodato celebrado com a Amazonas Energia. Esse aspecto já foi examinado pela Procuradoria em uma outra ocasião, no parecer, 8.69 de 2010, onde a Procuradoria concluiu que a Eletronorte, ela é responsabilizada pela conservação, uma vez que ela é detentora da outorga de exploração da usina. Então, é dela a responsabilidade como concessionária e é ela que é objeto da fiscalização e que esse contrato de comodato entre as partes só tem validade entre os contratantes. Isso não vincula a administração nem faz com que o fiscalizado, por força desse contrato de comodato, seja a Amazonas Energia e não a Eletronorte. Em relação à disponibilidade dos ativos, também já em outras manifestações, a diretoria já entendeu que o concessionário, enquanto o contrato de concessão estiver vigente, ou o ato de outorga estiver vigente, tem a obrigação de estar sempre disponível e manter a obrigação de continuidade e atualidade dos equipamentos. E em relação à base de cálculo da multa, também já em diversas oportunidades a Procuradoria já teve oportunidade de se manifestar, que a base de cálculo é do faturamento da concessionária, essa disposição legal expressa. Então, não pode ser entendido que a base de cálculo é o faturamento da instalação. Por conta disso, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bem, antes de adentrar aqui no voto, o doutor Ricardo já colocou a essência do que eu analiso nesse processo, e como ficou claro na sustentação oral, a Eletro Norte pretende que a Amazonas seja responsável pela questão da operação da Eletro. Como diz o doutor Ricardo, o que se fez lá, na verdade, foi uma questão equivocada, de, por meio de um contrato incomodado, pretender transferir para a Amazonas a responsabilidade pela outorga e operação da usina, o que não pode ser feito. Quem é a concessionária é a Eletro Norte, é a proprietária dos ativos, ela nem poderia ceder esses ativos para a Amazonas, e com isso pretender transferir também a responsabilidade pela usina para a Amazonas. Isso só poderia ser feito mediante uma transferência da outorga que caberia, se solicitado pela empresa, ser analisado e eventualmente anuído pela ANEL. Mas essa questão também é abordada aqui ao longo do voto. Então, o que a Eletro Norte entende é que devido ao contrato incomodado celebrado com a Amazonas Energia, referente à operação e manutenção da UTE Electro, essa deveria ser a única responsável pelas constatações e não conformidades apresentadas no alto de infração, consequentemente, pelo pagamento da multa aplicada. Alternativamente, requeriu que ambas as empresas sejam consideradas corresponsáveis pelo pagamento da multa. Com relação a tal alegação, cabe resgatar os esclarecimentos prestados pela Procuradoria Geral por meio do parecer 829, que já foi aqui mencionado e comentado pelo doutor Ricardo Brandão. Então, não vou repetir o que está no item 13. Então, nesses termos, ainda considerando que a recorrente é a proprietária dos ativos, diz lá a conclusão da Procuradoria, e a Eletro Norte é a responsável perante a ANEL pelas irregularidades observadas na planta. E, como consequência, é a empresa a quem deve ser imputada a penalidade pelas não conformidades apontadas. Isso é o que autoriza, vamos dizer assim, concluir em função da análise que foi feita pela Procuradoria do parecer 829. Então, da indisponibilidade do bloco B da UT Eletro. Agora, então, passo ao mérito da questão que foi objeto do auto de infração. Para adequar a análise sobre a questão da indisponibilidade do bloco B da UT Eletro, torna-se necessário fazer referência a fiscalização realizada em maio de 2006 nessa usina. Nesse processo, considerando a necessidade de atendimento do sistema Manaus e o teor do termo de notificação 152 de 2006, decorrente dessa fiscalização, a Manaus Energia informou, em 19 de junho de 2007, a Manaus Energia, que à época, hoje foi sucedida pela Amazonas, que seria iniciada a recuperação e revitalização da UT Eletro, processo esse liderado pela Eletronorte com prazo de execução de 12 meses. Assim, os serviços de revitalização foram iniciados em 3 de setembro de 2007, com previsão de conclusão em junho de 2008 para as unidades do bloco A e dezembro de 2008 para as unidades do bloco B. Na ocasião, a Manaus Energia solicitou que tais ações fossem consideradas com vista a sanear as não conformidades apontadas pela fiscalização da UTE. Mediante a formalização de termos de compromisso de ajuste de conduta, conclui-se, portanto, que naquele momento, tanto a Manaus Energia quanto a Eletronorte reconheciam a necessidade de disponibilização da energia gerada pela UT Eletro, de modo a se atender às demandas do sistema de Manaus. Conforme expôs a SFG, os problemas enfrentados nesse processo de revitalização da UTE, como aqueles relacionados à execução contratual por parte da contratada, são de inteira responsabilidade da concessionária e dizem respeito ao risco da atividade empresarial. Em sua análise, a SFG considera que, diante de todos os impasses verificados e concluindo ser impossível se cumprir o acordo inicialmente proposto, as empresas passaram a se esquivar de responsabilidade pela UTE. A Manaus Energia acabou por se recusar a assinar os termos do TAC firmado, atribuindo a responsabilidade da usina à sua efetiva proprietária, no caso, a Eletronorte. Por sua vez, a titular da concessão, quando questionada pela fiscalização, também tentou atribuir a responsabilidade de todos os problemas observados na UTE à Manaus Energia, em face do citado contrato de comodato. Neste momento, a Eletronorte busca justificar a indisponibilidade do Bloco B pelo fato das unidades geradoras que o compõem terem chegado ao final de sua vida útil e serem altamente ineficientes. Tal situação seria corroborado pelo fato de a Amazonas Energia ter procurado substituir a produção de energia dessas máquinas pelo aluguel de unidades geradoras mais eficientes e menos custosas. Afirmou ainda que a indisponibilidade das máquinas do Bloco B decorreu da proximidade da interligação da cidade de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, prevista para maio de 2013, o que solucionará o problema de fornecimento de energia elétrica em Manaus. Destacou ainda a futura outorga da UTE MAUA 3, que levará à substituição e, consequentemente, desativação da UTE Eletro. Sobre a UTE MAUA 3, cabe esclarecer que se trata de uma nova geração termoelétrica em Manaus com potência de até 650 MAUA, operando em ciclo combinado e consumindo gás natural a ser instalado em substituição a diversas usinas existentes, entre elas a própria UTE Eletro. A outorga da UTE MAUA 3 foi condicionada pela Superintendência de Concessão e Autorização de Geração a transferência da outorga da Eletro Norte para a Amazonas Energia e a desativação dessa usina. Frente a exposto, a Eletro Norte considera que a indisponibilidade do Bloco B foi benéfica, uma vez que essas máquinas, dada a sua ineficiência, depõem contra a modicidade tarifária. Entretanto, o que se verificou, de fato, nesse contexto, é que os problemas de manutenção evidenciados ao longo dos anos pela fiscalização, não conformidade a essas refletidas na indisponibilidade do Bloco B e nas restrições de geração do Bloco A, contribuíram para colocar a cidade de Manaus em situação de restrições e falhas elétricas. Cabe citar que a própria Eletro Norte esclareceu em sua manifestação ao termo de notificação 62 de 2011 que sua decisão de revitalizar a UTE Eletro havia se dado pela situação emergencial em que passava a cidade de Manaus em 2007 com risco de racionamento de energia elétrica. Isso está, entre aspas, foi uma afirmação feita pela Eletro Norte. Nesse sentido, fica caracterizada a pertinência de aplicação da penalidade em questão. Com relação ao valor da indisponibilidade forçada do Bloco A, conforme consta do alto de inflação, o Bloco A, mesmo revitalizado, apresenta condições operativas precárias, comprovado pelo alto índice de indisponibilidade forçada da planta, o que compromete a prestação de serviço público de energia, caracterizado a inadimplência da Eletro Norte. A Eletro Norte pondera que as unidades do Bloco A, embora tenham apresentado problemas de disponibilidade decorrente da garantia contratual, dificuldade de aquisição de peças sobressalentes importadas, inserção de nova tecnologia de controle, conseguem apresentar respostas de forma bem razoável quando são demandadas para a complementação da ponta de cargo do sistema elétrico de Manaus, mesmo considerando sua longa vida útil, já incorrida, no caso. De forma alinhada com o exposto anteriormente, as deficiências verificadas são de inteira responsabilidade da concessionária e não cabem como argumento para afastar a penalidade aplicada. Bem, com relação à questão da base de cálculo da incidência da multa, as infrações verificadas foram tipificadas no inciso 14 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004, que diz operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. sendo assim, passíveis de aplicação de multa do grupo 3. O detalhamento da dosimetria utilizada pela determinação do valor da multa está apresentado no quadro a seguir. Então, esse quadro mostra cada um dos componentes que leva a essa dosimetria da multa aplicada. É importante, então, verificar nesse quadro que houve uma ponderação, quer dizer, ainda que a base de cálculo seja o faturamento, da forma como já esclareceu o doutor Ricardo Brandão, mas o cálculo da dosimetria pondera a participação da UTLEctro na capacidade instalada das usinas da Eletronorte, lá na última linha desse quadro, que é de 1,3%. Portanto, na verdade, a multa foi proporcional ao que a UTLEctro participa nesse universo. O recurso interposto aponta que o cálculo da multa deveria se dar sobre o faturamento da UTLEctro e não sobre o faturamento total da Eletronorte, existindo precedente na ANEL, onde a multa aplicada teria sido proporcional ao parque fiscalizado. Sobre essa questão, verifica-se que a resolução 6.3 não fez ou não faz distinção quanto à vinculação da receita a uma única unidade produtora, devendo a ação punitiva levar em conta o faturamento da autorizada. Contudo, a SFG, visando atender aos princípios da abrangência, razoabilidade e proporcionalidade, considerou no cálculo da multa apenas a proporção da receita correspondente à receita de geração da concessionária e à proporção da participação da UTLEctro no parque instalado da Eletronorte, não se justificando. Portanto, a revisão da base de cal conforme proposto pelo recorrente. Com relação à dosimetria, em seu recurso, a Eletronorte ponderou que a infração não pode ser considerada um ato grave, pois desde 2006 a Eletronorte tinha conhecimento das condições gerais da UTE, conforme consta do termo de notificação 152 da SFG. Afirmou também não ser sensato considerar a culpa da recorrente, posto que a própria ANEL deixou efetivamente perecer as máquinas entre 2006 e 2011, pois até o parecer de número 869 da PGE, a recorrente não fora notificada em nenhum momento acerca das fiscalizações. propostas de termos de ajustamento de conduta ou até do estado crítico da UTE no entender do regulador. Haja vista que, para a recorrente, vigia e vige os termos do contrato de comodato em que prescreve que a manutenção era e é de responsabilidade da Amazonas Energia. Não deixa de ter uma certa razão recorrente aqui que, de fato, a Eletronorte deveria estar mais vigilante, desculpa, a ANEL deveria estar mais vigilante e não deixar vigir nessas condições esse termo de comodato e essa situação que, de alguma forma, se conviveu. Verifico, entretanto, que a SFG aplicou de forma adequada a dosimetria com relação à abrangência e gravidade, considerando a taxa de empreendimento do sistema isolado, o que aumenta a relevância da disponibilidade e operação da usina, uma vez que usuários não podem contar com a transmissão de energia de outras regiões do país. Ademais, não cabe a Eletronorte alegar desconhecimento da situação da UTE-Eletro, uma vez que é a responsável pelas obrigações relacionadas com sua outorga e que, em 2007, conforme citado anteriormente, tomou a iniciativa de recuperar ou revitalizar essa usina, no caso, o Bloco A. Eletronorte aponta ainda que a SFG considerou inexistir a obtenção de vantagem financeira e que, na verdade, encontra-se em prejuízo, pois entregou uma usina em pleno funcionamento que hoje se encontra totalmente obsoleta e depreciada economicamente em virtude da não excelente manutenção prestada pela Comodatar. Isso é uma afirmação, então, do Eletronorte. Nesse ponto, ele fica-se realmente que a SFG não considerou qualquer valor do estabelecimento da dosimetria relacionada com a eventual vantagem oferida pelo infrator. Portanto, isso já não foi mesmo considerado. A recorrente ponderou ainda que, entre as sanções administrativas nos últimos quatro anos, consideradas para constatação de reincidência, constam autos de infração relacionados a empreendimento de transmissão, os quais não deveriam ser considerados. Entretanto, não há necessidade de convergência do objeto das sanções administrativas nos últimos quatro anos com aquele do processo em questão, bastando apenas que essas sejam identificadas como irrecorríveis para sua consideração na dosimetria. Assim, verifico que a dosimetria foi adequadamente estabelecida, não cabendo a alegação da Eletronorte de que o montante de 0,00585% sobre o valor do faturamento de um máximo de 1% é excessivo. Passo, então, o dispositivo. Do exposto do que consta dos processos relacionados, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletronorte, em face do autoinflação no 1.010 de 2012, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 295.720,21, em face da operação e manutenção de instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais e contratuais aplicáveis. Eu voto em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pelo Eletronorte, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 295.720. Próximo item.